Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. O vídeo de hoje é muito especial porque estreou a segunda temporada de The Mandalorian e essa temporada já chegou chutando a porta e explodindo a cabeça da galera, mostrando novos personagens, talvez não tão novos assim, mas eu prometo fazer um dos reviews mais completos aqui do YouTube pra esse primeiro episódio da segunda temporada. Vocês conferem tudo isso agora e This is the way! Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A primeira coisa maravilhosa dessa segunda temporada é que nós temos finalmente episódios mais longos, galera. Temos quase 50 minutos nesse primeiro episódio com direito a uma bela recapitulação da primeira temporada. Então, episódios mais longos, algo que os fãs já estavam pedindo há bastante tempo e Jon Favreau e David Filoni ouviram as nossas preces. Como deve ser. E o episódio já começa com o nosso Mandaloriano e o The Child, a criança, o nosso bebê Yoda, em mais uma quest, em mais uma missão, que é tentar localizar o paradeiro dos familiares e do povo do bebê Yoda. Deve reuni-lo a outros de seu povo. E pra isso, o mando e o bebê Yoda vão até um lugar sinistro, onde acontecem algumas lutas de soldados gamorreanos. Pra quem não lembra, os soldados gamorreanos são aqueles soldados que eram capangas do Jabba the Hutt, em Retorno de Jedi, que aparecem lá no Palácio de Jabba. Antes de entrar no local, o mando e o bebê Yoda observam que ao redor da cidade existiam criaturas noturnas. Seres de uma espécie de lobos com os olhos brilhantes vermelhos. Criaturas que ficavam escondidas na escuridão. E eles acabam não dando muita bola para as criaturas e entram nesse local que acontecem as lutas. E lá, o mando teria marcado um encontro com um personagem chamado Gore Koresh, que é interpretado pelo ator John Leguizão. Esse personagem é uma espécie de Cíclope. E ele teria informações valiosas sobre o paradeiro de mais um Mandaloriano. Só que tudo isso, na verdade, era uma grande cilada. E esse Cíclope queria, na verdade, a valiosa armadura de Beskar do nosso Mandaloriano. E aí a pancadaria começa no melhor estilo faroeste. E o Mandaloriano acaba exterminando todos os capangas desse Gore Koresh. Ele acaba pendurando o Gore Koresh no meio da cidade para obter as informações sobre o paradeiro desse Mandaloriano. Após arrancar todas as informações, o Mandaloriano destrói as luzes da cidade e as criaturas noturnas partem para cima de Gore Koresh. É, o mando não está para brincadeira nessa segunda temporada. Como deve ser. Chegando em Tatooine, o mando visita aquela sua amiga, a Peli Motto, aquela personagem que cuida do bebê Yoda na primeira temporada. E ele deixa a sua nave lá para fazer alguns reparos, pega um speeder e vai até a região de Mos Pelgos, que seria a cidade onde teria esse suposto Mandaloriano. E chegando lá ele descobre que, na verdade, esse Mandaloriano é o xerife da cidade. Eis que surge o xerife trajando a armadura do Boba Fett. Mano, nessa hora a minha cabeça explodiu. Velho, a armadura do Boba Fett exatamente como nós vimos em O Retorno de Jedi. Só que, na verdade, esse Mandaloriano não é o Boba Fett. Ele apenas está com a armadura. E esse personagem se chama Cobb Vant. Mas, para quem não sabe, esse personagem não é uma novidade no universo de Star Wars. Esse personagem faz parte do canon de Star Wars e aparece pela primeira vez no livro Marcas da Guerra. E lá conta a história desse personagem e como ele acaba se tornando xerife da cidade, assim como a forma como ele obtém a armadura do Boba Fett. E quem interpreta esse personagem é o ator Timothy Olyphant. Eu achei demais a coragem do John Favreau e de toda a produção de The Mandalorian interligar de verdade a série agora com esse universo expandido que está nos livros. Cara, sensacional recriar esse personagem em live action. E o visual dele é muito legal, galera. E o Cobb Vant, esse xerife, explica que ele conseguiu armadura com os Jawas para defender a cidade das garras de um monstro gigantesco. Uma espécie de dragão que está aniquilando os moradores da cidade. E outra informação muito legal que surge nesse episódio é que esse dragão, essa criatura, também é um predador de outra criatura clássica do universo de Star Wars. Para quem não lembra, galera, o Sarlacc é aquele monstro subterrâneo que acaba devorando o Boba Fett em O Retorno de Jedi. E o Mando já chega tocando terror nesse Cobb Vant, pedindo para ele retirar a armadura imediatamente, porque essa armadura pertence ao povo mandaloriano e ele não tem o direito de usá-la. O Mando ordena que Cobb Vant entregue a armadura ao mandaloriano e o Vant recusa. Prestes a entrar em um duelo, o dragão surge e começa a devastar a cidade, obrigando o Mando e o Vant a se entenderem e chegarem a um acordo para caçar a criatura. Se o Mando ajudar a matar a criatura, o Vant devolve a armadura. Nessa hora, o Vant explica em detalhes como que ele sobreviveu após a explosão da segunda Estrela da Morte. E quando o Império saiu de Tatooine, um grupo chamado Coletivo Mineirador começou a escravizar as pessoas. E ele conseguiu escapar da cidade levando consigo uns valiosos cristais que ele acaba trocando pela armadura mandaloriana com os Jawas. E nessa sequência nós temos um flashback muito legal que já mostra o Cobb Vant trajando a armadura de Boba Fett, retornando para o local onde ele estava e ele acaba exterminando um a um desse grupo coletivo mineradores que estava escravizando os moradores de Tatooine. E assim, Cobb Vant acabou se tornando o xerife da cidade. E eles acabam traçando um plano para derrotar a criatura. O plano era atacar a criatura dentro do seu ninho, que era dentro de uma caverna. E eles vão até lá de speeders. E um detalhe legal é que o speeder usado pelo Cobb Vant possui uma turbina ou um motor muito parecido com a turbina do Podracer, usado pelo Anakin Skywalker no episódio 1. Só que ao invés da cor amarela, a pintura é vermelha. Mas é uma referência incrível, pessoal. A primeira parte do plano dá tudo errado. Eles precisam voltar atrás e pedir apoio para o povo da areia, que eram inimigos mortais dos moradores de Mos Pelgos. E como foi esse plano que deu errado? Eles iam usar os Bantas como isca para tentar tirar o dragão de dentro da caverna. Só que o dragão acabou devorando o Tusken, que estava levando o Banta até a entrada da caverna. Após se reagruparem, eles voltam para a caverna e aí nós temos uma batalha muito incrível contra essa criatura gigantesca, que é uma mistura de tubarão com jacaré. Mano, uma parada assustadora. Realmente os efeitos visuais usados nessa criatura é muito perfeito, cara. Não dá para saber se é CGI ou se é um efeito prático. Eu acho que é um efeito prático aumentado. Velho, ficou muito perfeito essa criatura. E a cena que aparece o Mando e o Cobb Vent voando, velho, com as roupas de Mandaloriano e a roupa de Boba Fett, velho, cara, olha isso, que coisa sensacional. E após essa batalha emocionante, o Mando se deixa ser devorado pela criatura e consegue explodir a criatura depois de ser voando de dentro da boca do monstro. Eu confesso para vocês que eu achava que o Cobb Vent ia trair o Mando, porque esse ator, velho, ele sempre faz papel de pilantra ou de canastrão nos filmes. Mas ele acabou cumprindo a sua palavra e o Mando obteve a armadura do Boba Fett. E após todos eles reunidos, povo da areia, os moradores de Mos Pelgus, o Mandaloriano e todo mundo que estava com eles comemorando, eis que surge um personagem misterioso. E quem é o personagem misterioso? Eu não sei. Sim, meus amigos, é ele mesmo. Temura Morrison aparece. Temura Morrison que interpretou todos os clones na trilogia prequel, que interpretou o Django Fett e que com quase toda certeza agora é o Boba Fett nessa segunda temporada de The Mandalorian. Eu já tinha feito um vídeo exatamente um ano atrás especulando que Boba Fett estaria de volta nessa segunda temporada. Eu tinha trazido até evidências pra vocês, galera, a forma de caminhar do personagem, os bips na bota, todos os barulhos davam a entender que era sim o Boba Fett que estava chegando no final da primeira temporada e agora está assim, ó, 99.99% confirmado que o nosso Mandaloriano casca-grossa Boba Fett está de volta. E velho, imagina agora ver esses dois juntos. E agora fica essa dúvida, como será que vai ser a relação de Boba Fett e o Mando? Galera, são dois personagens casca-grossa e eu acho que eles não vão se entender muito bem. Será que eles vão ter toda aquela rivalidade para no final acabarem fazendo uma aliança para derrotar o que sobrou do Império? Pode acontecer, mas eu quero saber também as teorias de vocês aí, galera. E uma outra teoria também é, como será que o Boba Fett conseguiu sair com vida de dentro do Todo-Poderoso Sarlacc? Será que esse dragão no passado teria atacado o Sarlacc? E aí o Boba Fett conseguiu escapar de dentro da criatura? Ou o Boba Fett, ao ser devorado, teria algum explosivo e teria alguma outra ferramenta que fizesse ele escapar? Também deixe aqui nos comentários qual é a sua teoria sobre como o Boba Fett sobreviveu. Eu espero que todas essas explicações venham nos próximos episódios. E se você gostou desse vídeo e quer que eu faça um vídeo a cada novo episódio de The Mandalorian, deixe também aqui nos comentários. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e... Como deve ser.